Sabia que você tem uma missão? Fazer com que o seu amigo cresça e desenvolva da melhor forma possível E pensando na saúde emocional dele, eu te convido a assistir conosco esse vídeo Salve, salve, Fábio Soares do Canil Stafibu Agape Hoje nós vamos bater um papo com o especialista em comportamento canino Paulo Lobo, da Dogs Brasil Segue aí, Michele, faz a primeira pergunta para ele Então vamos dar início às perguntas Paulo, no seu ponto de vista, no que consiste a socialização de um cãozinho? Olá, meu amigo Fábio, Michele, canil Stafibu Agape Esse canil que eu recomendo demais Isso foi conhecer, tive o prazer de conhecer aí de perto Mas vamos lá, em que consiste a socialização do cão? A socialização do cão, ela nada mais é do que uma tarefa que começa com a cadelinha Começa com a mamãe e depois ela passa para a responsabilidade dos tutores Nós temos a responsabilidade de socializar os nossos cães da forma adequada Socializar nada mais é do que apresentar a sociedade para o cão Apresentar pessoas, apresentar cães Apresentar gatos, apresentar ambientes diferentes Isso aí pode começar ainda quando o cão é bebê Dentro do canil mesmo, trocando o chão Um dia coloca um jornalzinho embaixo do cão Para ele sentir o tecido do jornal Não é interessante que sejam muitos dias o jornal Porque ele pode ferir a pelezinha dele O jornal é áspero No outro dia coloca um EVA, um tatame Coloca um paninho Pega no filhotinho Leva ele até o peito da mãe para ele ir gostando de toque Então é isso que consiste a socialização É mostrar para o cão que tudo que acontece ao redor dele é normal Paulo, me diz aí qual é a melhor idade para começar a socialização do meu staff boa Opa Fábio, vamos lá A melhor idade para iniciar a socialização do seu staff É no dia que ele chega na sua casa Ele não conhece nada É um ambiente novo para ele Provavelmente ele vai querer chorar no primeiro dia Vai estranhar talvez as pessoas E principalmente o ambiente Então a socialização do cão Ela acontece nos mínimos detalhes E no dia que ele chega na casa dos novos tutores É interessante que esse cão conheça novos cães Mas Paulo, ele está no período de vacinação Meu veterinário pediu que ele não conhecesse outros cães Não é necessário ele cheirar Não é necessário ele ter contato físico com outros cães O importante é que ele veja Que ele saiba que existem outros seres no mundo Dentro da ciência Embasado na psicologia É interessante que até os 90 dias de vida O seu cão tenha conhecido pelo menos 100 pessoas diferentes Isso incluindo na verdade Pessoas, animais da mesma espécie Outros cães Ter conhecido gatos Ambientes diferentes Como conhecer um shopping center Um vendedor de picolé Que empurra um carrinho Uma pessoa com chapéu de palha Pessoas com boné Pessoas usando óculos de grau Pessoas usando óculos escuros Então o seu cão vai se acostumar E vai ver que essas coisas são normais Que fazem parte do mundo dele Então a melhor idade para treinar o seu cão É a partir do dia que ele chega na sua casa E você tem uma missão de até 90 dias de vida dele Ele já ter conhecido entre pessoas Cães Gatos Vendedores E locais Ele tenha conhecido pelo menos 100 diferentes E qual seria a diferença entre a socialização passiva e a ativa? A socialização passiva É aquela que você sai com o seu cachorrinho Seja para o shopping Seja para o parquinho Para dar uma voltinha E ele fica com a coleira e guia Ele fica sobre o seu domínio Você passeia Cães passam por ele Pessoas passam por ele Gatos passam por ele E você continua o passeio normalmente Como se nada estivesse acontecendo Essa é a socialização que eu mais indico A socialização ativa A diferença É aquela que você leva ao seu cão para o parquinho Tira a coleira Tira a guia do pescoço dele E deixa ele livre para brincar com a cachorrada Para conhecer novas pessoas Para conhecer novos cãezinhos menores Maiores Mais ativos E menos ativos Eu já não indico tanto iniciar com esse tipo de socialização Esse tipo de socialização É para cães já mais avançados Para cães que você já tem certeza Que ele não vai sentir nenhum tipo de medo Que ele não vai ser atacado por nenhum cão E nem vai atacar outro cão Ou outra espécie Então comece com a socialização passiva E não tenha pressa de passar para ativa Só passe para ativa Só libere o seu cão Quando tiver certeza Que ele é um cão tranquilo E livre de problemas de reatividade Você consegue ajudar virtualmente Ou só de forma presencial? Independente se a socialização Se a orientação para socializar Se é presencial ou virtual Ela vai surgir o mesmo efeito O que é que eu costumo dizer? Geralmente quando eu vou prestar um serviço Digamos que um serviço presencial Na casa de um tutor, de um staff Eu vou uma vez por semana Só que a semana tem sete dias Algumas pessoas dizem Paulo você pode vir três vezes Você pode vir cinco vezes Você pode vir sete vezes Eu disse posso Mas não aconselho Não é interessante que o seu cão Ele obedeça só a mim Que ele respeite a mim Que ele me tenha como referência para ele É interessante que ele tenha a família Que ele convive como referência Então eu indico muito Eu ir uma única vez na semana Se for presencial E passar uma tarefa de casa Para que as pessoas Cumpram a semana toda Então essa consultoria Também pode ser dada tranquilamente De forma virtual O importante é que você coloque em prática Cada exercício Como nós falamos Aí na pergunta anterior Então o que é que você deve fazer? É simplesmente aquilo que nós respondemos Na pergunta anterior É levar o seu cão na guia Não tire ele da guia Não tenha pressa Não deixe ele ficar subindo Em cima de outros cães Não deixe que seu cão Cheire outros cães E nem os outros cheirem ele Isso não é socialização Como muitos pensam Aí Paulo Mas o meu pai é muito sociável Ele brinca no parquinho Ele corre Ele pula em cima dos outros Isso na verdade É um sinal de reatividade O que é a reatividade? É o cão não saber lidar Com as suas emoções É ficar com raiva Ou simplesmente ficar alegre Ao ponto de não saber O que está fazendo Então o interessante É que o seu cão Fique na guia com você E que você Aja naturalmente Como se nada estiver acontecendo Quando ele vê Outros cãezinhos Outros animais Ou outras pessoas Se está passeando Com o seu cão E ele por algum motivo Um outro cão Chamou a atenção dele Simplesmente ignore Não encurte a guia Não tensione a guia Continue o seu passeio Naturalmente Como se nada Tivesse acontecido Aí você vai ter Um cão sociável Independente se for Uma orientação presencial Online Paulo O que pode acontecer Caso eu não consiga Socializar o meu cãozinho Da maneira adequada? Pronto Michelle Eu costumo dizer Que nós vamos viver Em média De 15 a 20 anos Ao lado do nosso cãozinho Então nós podemos escolher Qual é a forma Que nós queremos viver Do lado dele E qual a forma Que ele vai viver Do nosso lado Então não socializar o cão É um risco muito grande Que nós estamos correndo Muitas pessoas acham Que pelo simples fato Do cão não interagir Com os outros cães Ele é um cão antissocial E eu só preciso Não levar ele Para interagir com outros Mas na verdade não A falta de socialização Ela pode prejudicar A vida física Mental Psicológica De um cão E até diminuir A qualidade E o tempo de vida dele A falta de socialização Ela vai causar alto nível De reatividade Vai causar muito estresse No cão E pode de repente Ele fazer algo Desagradável Como atacar outros cães E às vezes Os próprios tutores Vou dar um exemplo Infelizmente Houve uma fatalidade Que o fulano de tal Teve um ataque cardíaco Um ataque fulminante Uma parada cardiorrespiratória E as pessoas olham e dizem Nossa Morreu de repente Estava tão bem E de repente morreu Mas na verdade Não foi de repente Foram anos Ingerindo gordura Na alimentação Foram anos Se matando Até que chegou A parada cardíaca Da mesma forma Um cão Geralmente um cão Quando ataca Os tutores Quando isso acontece Acontece em média Dos dois Aos quatro anos De vida dele Então é a fase Que ele já acumulou Estresse Desde quando Era filhote E de repente Esse estresse Explodiu Dentro dele Então um cão Que não é sociável Ele é um cão Infeliz É um cão Reativo Que tem problemas Psicológicos Problemas mentais E até problemas físicos Cães não sociáveis Chegam às vezes A se mutilar E eles mostram Sinais De quando não estão bem Quando estão com problemas Psicológicos Eles costumam Lamber a patinha Costumam lamber As pernas da gente Costumam lamber Ferros dentro de casa Ou destruir os móveis Compulsivamente Latir para outros cães Na rua Uivar Dentro de casa Sinais como esse Pode ser um pequeno sinal De que seu cão Está dizendo Sinal vermelho Alerta vermelho Preciso de socialização Preciso de um treinamento Então Procure um adestrador Um adestrador A sua confiança Estude sobre socialização Mas O interessante é que Sempre seja Com acompanhamento De um profissional Porque Um pequeno detalhe Feito errado Pode modificar O comportamento Do seu cãozinho Independente Da raça Essa dica Tá bom Michel? Espero que vocês tenham gostado E se quiserem mais dicas Sobre adestramento Se inscreve lá No canal Dogs Brasil Até os próximos vídeos E se inscreva do pessoal Tchau Shire